Esse canal tá ficando cada vez melhor. Trouxe uma cabana de Bali pra você. Só que eu não fui até Bali. Eu tô em Santa Catarina, na Praia do Luz. Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Esse é mais um episódio daquela série Minicasas Incríveis. Eu tô procurando casas aí pelo Airbnb, por sites de aluguel por temporada, pra mostrar pra você os materiais diferentes que as pessoas usaram nas minicasas, as ideias diferentes, algumas são temáticas, outras são feitas com material de garimpo. Eu já mostrei várias aqui no canal. Vou deixar a playlist lá na descrição desse vídeo pra você dar uma olhada. Tem de vários tipos, de alto padrão, de padrão mais modesto. Eu fiz questão de mostrar de todos os tipos pra você e continuo achando coisas muito legais pra visitar. Aqui, por exemplo, é uma pousada feita com sete minicasas. E essas minicasas são inspiradas em Bali. Elas são estilo balinês. Então, eu achei muito diferente. Ela tem materiais que vieram direto lá de Bali, da Indonésia, pra compor aqui esse ambiente. E eu fiz questão de vir aqui mostrar pra você o tipo de material que se utilizou aqui da região de Santa Catarina. Nós estamos aqui na Praia do Luz. E adaptando aí com materiais que também vieram de fora. Tá muito interessante isso aqui e eu vou dar um presente pra você. Vou mostrar tudo dessa minicasa, forma que foi construída, dicas incríveis diferentes aqui. Mas também vou mostrar o entorno e os lugares que eles têm de convivência. Piscina, por exemplo, que foi feita com pedras que vieram lá de Bali. Agora parece que já tem em São Paulo, mas essas vieram de Bali. Eles encheram dois containers pra trazer pra cá, pra fazer essa obra e colocar toques do lugar onde eles queriam, onde eles se inspiraram pra fazer essa pousada. A gente tem também aí uma entrevista com o gerente daqui. E ele tem uma história incrível pra contar a respeito do proprietário, gente. É um surfista, mas eu não vou contar o resto. Espera aí que vocês vão ver a entrevista. Vamos dar uma olhada na cabana agora. Logo que a gente entra aqui, a gente já tem um deck. O limite do deck é um banco de ripado muito bacana. E a gente tem aqui uma pérgula, que é coberta por um policarbonato. E temos uma mesinha que fica aqui no deck com cadeiras, que já é uma delícia. Depois eu vou falar no método construtivo. Vamos primeiro conhecer por dentro. Aqui temos um puff. A gente entra e temos aqui o quarto com o banheiro. Aqui a gente tem a cozinha. E no mezanino, pra quem traz crianças, pode acomodar nesse quarto. Repare que essa cabana, ela tem poucas paredes. Ela é muito iluminada. Tudo isso aqui, ali ainda tem mais uma sacadinha com uma rede. Tudo isso aqui é janela. Ó, tudo vidro. Ali também. Olha a amplitude da janela da cozinha. E mais a porta-janela que dá pro deck. É praticamente essas duas laterais da cabana são envidraçadas. Muito pouca alvenaria. O que a gente tem de alvenaria é essa parede do fundo da... Onde tem a cabeceira da cama. E a parede ali da cozinha, onde tem também o banheiro. Vamos dar uma olhadinha nesse banheiro. Esse banheiro tem aqui o básico, o vaso sanitário, a pia e o chuveiro. Mas ele é todo ambientado. Dentro do chuveiro, ao invés de revestimento, azulejo, porcelanato, eles têm uma pedra. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra você. Os blocs são em pedra. Muito bonito ficou. E toda a extensão superior é um vidro. É uma janela de correr. Que tem, inclusive, uma tela. Quando ela fica aberta, o lado de lá vem pra cá e fica uma tela fechada lá. Muito iluminada e ventilada. Aqui, essa pia veio de Bali. É uma pedra vulcânica. Então, foi feito um armário, uma bancada pra toalhas, enfim. E aqui, uma pedra vulcânica de Bali. Lindíssimo isso, gente. Isso é o que veio dentro do contêiner que eu tava comentando com vocês. Aí, a gente volta, então, aqui pra dentro da cabana. Onde a gente tem a cama de casal. Uma cama grande aqui, uma queen size. E ali tem um armário pra guardar as coisas das pessoas que, enfim, os hóspedes, né? Aquelas duas luminárias ali são luminárias que vieram também lá de Bali. Aqui a gente tem a TV. E aqui na cozinha, a gente tem geladeira, micro-ondas, forno elétrico. Um cooktop de duas bocas. Porque quando a gente vem a passeio, a gente não faz grandes refeições. E olha que interessante. Não foi colocado aqui nenhum tipo de revestimento, nem azulejo, nem nada. Então, atrás do cooktop foi colocado esse vidro pintado de preto. Aqui a gente tem uma bancada de cinza absoluto. Um vidro preto atrás do fogão, porque se respinga alguma coisa. Com a pia pequena, olha aqui o secador de louças, onde fica. Pra não ocupar lugar em cima da pia. Uma super janela voltada pro exterior. Uma bancada aqui, pras refeições. Ali um sofá. Meu tripé, é claro. E lá em cima o mezanino. Eu vou subir e vou mostrar pra você. Mas antes eu quero mostrar algumas comodidades, assim. Esse quarto, pra ficar escuro na hora de dormir. Ele tem uma persiana que fecha lá e uma cortina blackout. Vou mostrar. Observe aqui o que foi pensado pra que o casal que durma nessa cama não acorde com tanta claridade. Aqui a gente tem uma cortina blackout. Que fecha. Completamente esse lugar. E como é blackout, ela filtra muito a luz. Ela não deixa passar luz. Além disso, a gente ainda tem um controle remoto que fecha a persiana plástica. Dá uma olhada. Agora vamos entrar ali dentro. Eu vou fechar o blackout pra vocês verem. A gente fechou aqui a persiana. E agora vamos fechar aqui o blackout. Fechamos o blackout. E agora a gente fecha aqui a porta que dá pro banheiro. Fica bem escuro aqui, gente. Fica bem escurinho mesmo. Então é o máximo essa persiana automática. Tudo de bom, né? No restante da cabana a gente também tem persiana. Só que são manuais. Tem aqui essa da cozinha. Que também é um blackout. Vou virar um pouco mais pra cá pra vocês verem. E temos a cortina aqui da frente. Ou seja, essa cabana tem privacidade total. Embora seja toda envidraçada. Isso foi uma preocupação aqui de quem construiu, de quem projetou. Agora eu vou mostrar pra vocês o mezanino. A escada é uma escada de correr. Aqui ela trava. E dá pra subir pro mezanino. Foi pensado pra criança. Então essa escada não tem muita segurança. Mas o pessoal disse que é bem tranquilo assim. Por enquanto não tiveram nenhum problema. E as crianças sobem e descem aqui. E adoram essa função aqui. Vou subir pra mostrar lá em cima. Aqui é o mezanino. Eu subi na escada aqui pra mostrar pra você. Ela tá aproveitando aqui a caída do telhado. Tem lá cortinas também. E as camas são no tatame. São colchões convencionais em cima de um tatame de palha. Eu quero mostrar de perto aqui essa palha do teto. Isso veio de baile, gente. É muito lindo. E tudo aqui também é hidraçado. Uma outra coisa que eu acho bacana mostrar pra você é o método construtivo. Essa cabana foi feita com estrutura de madeira pinus tratado. Não tem problema de cupim. Então a gente foi construído aqui. Eu digo a gente porque eu tô tão acostumada a fazer obra, né? Que enfim. Não fui eu que fiz, não. Tem toda uma estrutura de madeira com pilares e vigas de madeira. E o fechamento é hora em vidro, hora em alvenaria. Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui por fora que eu acho que fica melhor. Aqui dá pra ver bem, ó. São pilares de madeira. As estruturas horizontais também pra dar o fechamento. E em alguns lugares, alvenaria. Aqui, por exemplo, a gente tem alvenaria. Em cima, tudo vidro. Essa fachada é praticamente só com vidro. Aqui, a gente, saindo nesse deck aqui do quarto do casal, a gente chega aqui num patiozinho que seria uma área de serviço. E aí tem aqui o chuveiro pra quando vem da piscina tirar areia, as cadeiras de praia. Tem aqui também, eu achei super criativo, um varalzinho pra estender roupas. Com quatro paus aqui de eucalipto, que pode ser feito com escoros de obra mesmo. Na cerca ali, presos e lugar pra estender roupa. Aqui a gente consegue ver bem como é que é a estrutura, ó. Foram feitos os pilares e vigas de madeira. E fechado os vãos com alvenaria. Essa é a parte dos fundos, onde a gente tem lá dentro a cabeceira da cama. Deixa eu mostrar o restante aqui pra você. E nessa fachada aqui, tem um revestimento em PVC. Que eles colocaram, porque eles disseram que fica muito prático de conservar. Passa aqui um lava-jato e não precisa pintura. É alvenaria, mas com esse revestimento. Ela é toda estruturada em madeira, com alguns fechamentos em alvenaria. E aquele oitão ali, aquela cornija nas unidades, veio também de bale, ó. É típico das construções de lá. E eu quero mostrar mais alguns detalhes. Essa rede aqui no quarto casal é tudo de boa. Vamos combinar, né? O pessoal tá aqui na cama e o outro tá ali na rede. E as plantas também e o tipo de arquitetura dão a privacidade necessária. Vou mostrar do lado de cá. Aqui a gente vê direitinho, ó, a parte de madeira da estrutura. O que não é fechamento com vidro, é com alvenaria. São pedaços pequenos. Lá dentro é drywall. Aquelas paredes do banheiro aqui são drywall. Essas duas paredes aqui são de drywall. Então é uma construção relativamente simples, mas feita com muito capricho. E aqui a gente tem assim, ó, vou mostrar mais algumas coisas que vieram de bale. Esse lustre veio de bale, inclusive essas luminárias de jardim. E de noite, isso aqui dá um aspecto muito bonito. Eu estou aqui durante o dia, mas todo o jardinamento é feito com essas luminárias. Diz que dá um efeito lindo à noite. Conforme eu prometi, deixa eu mostrar alguns espaços de convivência. Eles têm aqui esse espaço de churrasqueira, com duas churrasqueiras e uma mesa grande aqui, para o pessoal aproveitar que os hóspedes poderem usar aqui no verão. O gerente me disse que esse lugar aqui é mais usado à noite, em função de vento, e que o da piscina é mais usado durante o dia. Vou mostrar o da piscina também. Aqui também nesse espaço, a palha veio lá de bale. Olha que coisa mais linda esse trançado. Lúcia também vem de lá. Todas as cabanas têm um caramanchão, uma planta aqui no deck e na pérgola, mas essa aqui eu achei especialmente linda, não conhecia. Aqui nós vamos entrar no ambiente da piscina, vamos sair do ambiente das cabanas e vamos entrar no ambiente da piscina. Esse paisagismo também é tudo de bom. Em cima desse espaço de convivência da piscina, a gente tem um telhado verde, tem também uma escada para subir lá no mirante. Gente, isso aqui é no meio do mato. É lindíssimo, fica a 800 metros do mar. Nós temos aqui, estamos no meio do mato. As churrasqueiras e mesas para o pessoal utilizar. E a piscina, que eu comentei com vocês que é a pedra do interior dessa piscina que veio de bale, dentro desses containers que o cliente comprou. Essa piscina tem borda infinita. Então aqui ela cai água numa calha. E depois bombeia para dentro da piscina de novo. E esse espaço aqui, de apoio à piscina, tem um teto verde. E esse ambiente não é diferente dos outros. A gente tem bastante elementos naturais, madeira, pedra. E ainda por cima, essa palha aqui, diretamente lá de bale. Cada uma delas tem um trançado diferente. Agora você pensa num lugar paradisíaco que foi inspirado num paraíso. Se você nunca viu uma imagem de bale, procura aí na internet, que é um lugar, um dos lugares mais lindos do mundo. É um paraíso, é lindíssimo. E esse lugar aqui foi inspirado e o arquiteto que projetou isso aqui foi muito feliz. Porque realmente é um lugar extremamente agradável. É muito bonito mesmo. Aqui a gente tem mais duas churrasqueiras para atender aos hóspedes que ficam aqui na beira dessa piscina. Então eu estou aqui com o Eduardo, que é arquiteto e meu colega. E o Eduardo administra aqui esse paraíso. E eu estava perguntando para o Eduardo aqui como é que surgiu o dono da pousada Mora na França, né Eduardo? Estava me contando que ele passa, que tem uma vida muito difícil, que ele passa quatro meses aqui e depois o verão lá. Isso, o Bernardo é gaúcho de Porto Alegre, né? E ele surfava aqui, mais jovem, né? Na realidade ele é jovem, né? Ele tem 36 anos. Então, e aí ele foi surfar na Califórnia, acabou conhecendo a Maria, a esposa dele, né? Que é uma francesa. Hoje ele mora na França, né? Eles têm casas de aluguel também lá em São Jirom, né? E eles passam verão na Europa e verão no Brasil. Ou seja, agora chegam em novembro e vão embora em março. E eles construíram essa renda principal, que é com aluguéis por temporada. Isso, e aí ele viu um investimento bacana aqui, né? Se construíram as primeiras quatro cabanas, né? É isso que eu digo, assim, sempre para as pessoas que assistem o canal. Ah, eu não tenho condições de fazer todo esse investimento, mas as pessoas começam aos poucos também. Vem aos poucos, e aí deu muito certo, né? Aí ele construiu mais três cabanas, investiram mais um terreno, construíram a área da piscina e, por último, construíram a casa. Por último, a casa dele, onde ele vem? É, quando os pais vêm, os pais da Marie vêm da França, né? Eles ficam na casa. Antes eles ficavam nas cabanas, né? Então agora eles ficam na casa, né? Sim. E a cabana fica livre para os hóspedes. Para os hóspedes. Legal. Tu disse que primeiro as quatro cabanas, depois mais três, depois a piscina. Depois a piscina e por último a casa. Por último a casa, né? Então assim, a pousada... As coisas que vão sendo aos poucos mesmo. Isso, a pousada vai fazer oito anos, já. Eu administro aqui, vai ser o quinto verão, já. Olha que legal. Eu estou praticamente há quatro anos aqui. Que legal. Enfim, é um paraíso, né? É verdade. Isso aqui, o jardim é bacana, a área da piscina, o ambiente... E essa ideia de trazer esses elementos construtivos ou decorativos, que seja de Bali, de onde surgiu? Ele que curte... Então, o Bernardo é um curtirão, assim, tem uma cabeça fantástica, né? Ele é cheio das ideias, né? Ele viaja bastante, né? Sim, sim. E essa ideia do surf, através de Bali, né? Sim. Que surfou lá e tal. E trouxe essa ideia para o Brasil, né? Esse estilo de cabanas, né? A própria luminária do jardim, que é a marca da pousada, veio de Bali. E vocês têm, assim, locação inverno e verão aqui? O ano todo. Aberto o ano todo. Porque é muito bonito, assim mesmo. Para quem quer estar perto da natureza e tudo, né? Isso. Aqui, na realidade, ela remete tanto a uma parte mais voltada à natureza, ao sítio, a uma fazenda, vamos dizer assim, né? Sim. E a praia. Sim, fica a 800 metros. Aqui tem o mar. Tem a 800 metros, a gente está no mar. A lagoa da Ibiraquera. Então, o pessoal do kitesurf surfa na frente da Ilha do Batuta. O pessoal do surf surfa no Luz, na Praia do Luz. O pessoal gosta de fazer stand-up na lagoa, né? A gente tem bikes aqui para alugar também, então dá para fazer um passeio de bike. É bacana que ele quis também dar essa cara de Bali e para isso trouxe elementos de lá também. Trouxe elementos de Bali justamente para fomentar mais essa ideia, né? Muito bacana. E as cabanas são bem transparentes, é tudo muito claro. Muito hidraçado, eu estava mostrando agora. É muito lindo. Muito verde, muito jardim, né? E a iluminação também à noite fica uma coisa bem suave, bem tranquila. Muito bacana. Nossos hóspedes aqui é só elogio, graças a Deus. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. E acabam virando amigos, né? Porque a ideia do village, como o Bernardo sempre fala, né? É uma vila de amigos, né? Então, ele entra hóspede e sai amigo. Que bacana, isso é muito legal. Então, é... Isso é muito legal. Chego a ficar emocionado com essa ideia, né? Do village, né? De conhecer pessoas diferentes e fazer amizades. Porque o parque do Brasil vem para cá, o pessoal do exterior vem para cá. Ai, muito legal. Então, é... Essa convivência fica bacana ali. E eu agradeço demais por ter recebido a mim e ao pessoal que me assiste para conhecer esse paraíso aqui. E olha, sejam bem-vindos, né? Muito obrigada por deixar aí embaixo o link da pousada para você alugar aqui. Com certeza. Muito obrigado. Tá bom. Obrigada.